E aí seus titulares, e aí seus titulares é, vamos começar mais um vídeo aqui de titularizando Pra começar esse vídeo deixa o seu like, pra quem é novo aqui no canal se inscreve, ativa o sininho aí, compartilha aí Vamos começar Olha o que um torcedor de... Olha o que um torcedor do Fluminense Olha a raiva desse torcedor do Fluminense O torcedor do Fluminense cai e como cai O juiz nem apertou, nem apitou, o juiz nem apitou e o cara já foi em cima da bola Quem ri por último, quem é melhor, é a situação desse pênalti Memes da semana Eu tô na selfie do time do Corinthians Esse cara é vascaíno ou flamenguista? Não entendi Guerreiro e seus amigos Segurança em primeiro lugar Então é isso Galera, corre lá no Instagram Arroba titulares Tá bom? Próxima semana, quarta-feira, vai ter mais titularizando, tá? Então, deixem aí nos comentários as questões para os próximos titularizando E... Falou e fui! Tchau 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 Tchau